Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, viu? Sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando agora, você está no canal Caseiro Cozinha da Paula e eu sou a Paula Lopes. Gente, hoje eu vou fazer um pão aqui, um pão que eu tô com água na boca dele tem uns três dias. É um pão sem sovar, um pão que nós vamos fazer na forma. Eu não vou fazer na forma específica de pão, mas é um pão aí de tabuleiro, né? E esse pão aqui, eu vi a Lene lá no bastidores da Lene fazendo, gente, a hora que ela cortou, aquele pão morninho que passou manteiga, que foi derretendo, meu Deus, eu tô com vontade desse pão tem uns três dias. E hoje eu vou estar fazendo aqui um pouquinho diferente, bem pouquinho diferente, mas eu só vou dar um pitaquinho meu aqui. E vou aproveitar também, faz bastante tempo que a minha amiga Márcia, do cantinho lá da roça, me pediu a receita de um pão sem sovar, que a mãe dela queria a receita de um pão sem sovar. E até hoje eu não fiz. Eu tenho uma outra receita de um pão sem sovar, mas hoje eu vou fazer esse aqui. Márcia, vamos ver se nós vamos gostar. Então o que eu tenho aqui? Tem uma xícara e meia de leite morno, duas colheres rasas de açúcar cristal, uma colher de café de sal, dois ovos, um pacotinho de fermento seco e aqui é que tá o meu pitaco. Lá na Lene, ela colocou duas colheres de manteiga, duas colheres de margarina. Eu quero dar uma saborizada nesse pão. Então eu coloquei uma colher de margarina e substituí a outra por duas colheres de sopa bem generosas de azeite de oliva, um azeite bem gostoso. E aqui, gente, ela usou lá meio quilo no dela. Eu tenho também aproximadamente um meio quilo ali. No entanto, quando eu vou aprender massa, essas coisas, eu fico mais assim, prestando atenção mais no ponto da massa do que na quantidade de trigo, porque o trigo, ele vai variar muito de marca pra marca, de umidade pra umidade, né? Então vamos lá, gente. É o pão mais fácil que eu já vi, viu? Vamos ver se vai dar certo aqui comigo. Então eu vou pôr tudo aqui no liquidificador, menos a farinha. Tá lá, dois ovos. Gente, como eu tô com uma mão só, vocês já sabem, só vou colocar tudo ali, vou raspar a minha manteiga, ó, já foi o ovo, a manteiga. Tem hora que eu vou mirando na... eu vou olhando pela câmera do celular, a hora que eu vejo eu tô quase jogando tudo fora. Foi a manteiga, o sal e o açúcar. Só vou pôr o leite e a margarina. Eu não me lembro se eu falei, gente, mas o leite tá morno, tá bom? E ficou só aqui de fora a farinha e o fermento que eu vou pôr agora o pacotinho todo. É parecido, você já viu aí nos nossos vídeos um pouco mais antigos aí, aquela esfirra que eu tenho com carne crua? A massa é bem parecida. Vou bater isso aqui e já volto. Olha, eu já bati bem, misturei tudo. Vou transferir aqui, gente, pra uma vasilha de plástico e eu imagino que isso aqui vai crescer num instante, porque, gente, tá um calor, tá um calor, tá relampeando, relampeando, relampejando, né? Cada um fala de um jeito. Tá relampeando, tá trovoando e tá começando a chover, mas tá muito, muito quente. Essa noite, inclusive, a noite passada foi tensa até pra dormir, mesmo com com ventilador e tudo, parece que a gente não conseguia nem relaxar. Então tá aqui, ó, aquela mistura toda, né? E agora, gente, eu vou agregar farinha e vou mexer com a própria colher. Eu vou ver mais ou menos aqui, eu devo ter um pouquinho mais que meio quilo de farinha. Eu coloquei no olho lá no pacotinho, sabe? Agora eu vou pondo aos poucos aqui, agregando. Ela tem que dar um ponto de chicletes, bem colenta mesmo. Assim que isso acontecer, eu te mostro se sobrou ou se faltou farinha aqui pro meu. Olha só o tantinho que sobrou lá. Bem pouquinho. Então foi aproximadamente aqui 500 gramas mesmo. No entanto, gente, farinha, você vai aí vendo o ponto, tá? Aqui só tá misturado. Ela diz que a gente pode pôr na batedeira aqui nesse momento. Eu não vou pôr porque minha batedeira é daquelas mais antigas, eu tenho medo de forçar demais. Então eu vou na mão aqui, como ela fez também. Ó, tá vendo que bem chicletosa que ela tá? Gente, eu só agreguei, tá? Agora que eu vou misturar. Ela pede pra gente misturar por pelo menos uns 10 minutos aí, né? Com a colher mesmo. Não precisa pôr a mão na massa. Eu não sei não se meus bracinhos aguentam 10 minutos aqui, viu? Talvez eu tenha que parar um pouquinho e descansar um pouquinho. Mas vamos lá, vou só agora parar aqui com calma e misturar bem isso aqui. Tá tudo agregado, então vou fazer a massa ter a liga que ela precisa. Olha só, gente, já misturei bem. Tá no ponto que eu vi o dela lá pra mim, ó. Bem chicletuda mesmo. Só que eu vou confessar, viu? Eu não aguentei 10 minutos aqui não, gente. Acho que por trabalhar, depois que eu tive o restaurante, a marmitaria, por trabalhar com muito panelão, né? Mexer com muita força as coisas, acho que eu desenvolvi uma tendinite. Pensa numa pessoa relaxada. Preciso ir pro médico ver isso. Eu vou então aqui, ó, espalhar aqui numa forma que eu untei também com a margarina e fubá não, perdão. Com margarina e a farinha de trigo. Vou só ajeitar. Tô até desconfiada que a minha forma tá um pouco grande pra isso, mas vamos ver como que eu consigo ajeitar. Enquanto isso, eu vou pré-aquecer o meu forno aqui a 180 graus. Caseirinho, caseirinho, eu tô louca. Eu não vou pré-aquecer o forno agora não. É só mais tarde, porque essa massa aqui vai ter que dobrar de volume ainda aqui na minha forma. Então, só vou ajeitar ela aqui. Eu já cobri aqui. Realmente, eu precisava de uma forma um pouquinho menor, mas aí eu não quis untar outra. E a hora que ele for crescendo, com certeza ele vai se ajeitar, né? Então, tá aqui a massa, ó. Cobri com papel filme, fazendo igualzinho ela fez. Só a única substituição que eu fiz ali foi realmente de trocar uma colher de margarina por duas de sopa de azeite de oliva. Gente, quando eu falo que meus braços têm problema hoje, olha só, acho que eu já mostrei isso aqui pra vocês antes, né? Isso aqui é o nosso papel filme. Quando ele começa a aparecer essa marca vermelha aqui, é porque ele tá acabando. E olha ele acabando o tanto que tem aqui. Eu tenho papel aqui ainda pra mais de ano e esse aqui era sobra, era tudo assim. Papel alumínio, papel tudo assim nesse estilo. Então, ajebraço, né? Bom, gente, então eu vou deixar ele abafadinho aqui no papel alumínio, vou pôr num lugar bem abafadinho, não sei ainda se vou pôr no forno ou no micro-ondas, mas sem ligar nada, claro, né? E vou deixar essa massa dobrar o volume. Tá muito quente realmente aqui, eu acho que vai ser rápido, mas vai depender aí de acordo com onde você está e depois no final eu te falo o quanto tempo que demorou aqui. E eu tô falando pra você que eu vi isso aqui lá no bastidores da Liene e vocês, eu acho muito difícil você que tá aqui não conhecer, né? Mas se você não conhece a Liene ainda, eu vou te fazer um convite e vou deixar o link do bastidores da Liene e vocês aí na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos deixar essa massa descansar. Olha só, gente, uns 40 minutos depois, ele dobrou realmente o volume, ó, lembra as beiradinhas da minha forma? Ele encheu lá. Aqui eu bati uma gema com um pouquinho de leite e agora eu vou pincelar aqui. E já que eu ia... Ah, agora sim, viu? Agora sim eu acendi o forno, acendi 80 graus, não acendi faz muito tempo não, que eu quero que ele pegue, não esteja muito quente a hora que entrar. E daí eu fui aproveitando o tempo ali, ó, já bati meu pão de queijo liquidificador também e vai tudo junto pro forno. Vou pincelar aqui. A massa tá tão fofinha que até pra pincelar ela teve que ter cuidado. E agora eu vou pôr no forno e no final eu te conto quanto tempo demorou. Tudo pronto por aqui, ó. Aqui meu pãozinho de queijo, ó. Se você não conhece esse nosso pão de queijo ainda, é o pão de queijo de liquidificador que já tá aí no canal também, tá? Gente, olha aqui. Márcia, minha amiga Márcia, você mostra pra sua mãe esse pão, tá amiga? Olha, eu acho que se a gente fizesse naquela forma de pão mesmo próprio pra pão, né, ia ficar mais com cara de pão. Mas o que vai importar aqui pra mim, que tô com muita vontade de comer esse pão, é o sabor. E mais uma vez eu te falo que que pena que, ó, tá vendo? Se eu focar em outro lado ali, você consegue ver a cor que ele tá aqui pra mim. Gente, a textura dele, ó, não cortei ainda, tá morninho. Olha isso, gente. É um... E o cheiro que tá isso aqui? Misericórdia, que delícia. Ó, salivei com vontade agora, hein? E eu vou querer ele morninho, vou querer comer ele igual a Lene fez pro Arthur lá, né, de passar manteiguinha, de passar margarina ali enquanto tava quentinho. E vou só pedir pro marido segurar aqui o celular pra mim pra eu cortar ele junto com você. Eu não vou nem desenformar, não. Olha só, gente. Tá sentindo a... Só no cortar aqui a gente sente a textura dele, né? Eu tomei na contramão e eu quero um pedaço aqui do meio pra ver como ficou. Nossa! Fofinho. Fofinho, fofinho. Parece um bolo. Nossa senhora. Olha isso. Ô, Lene, acho que eu mandei bem, hein? Obrigada aí por compartilhar. Olha isso, tá esfarelando. Agora ele tá morninho e como maldade pouca é bobagem, a gente passa aqui, ó. Já tá derretendo. Olha isso, gente. Agora eu vou bem aqui matar minha vontade aqui, viu? Pessoal, muito obrigada por estarem aqui. Espero que você tenha aproveitado a nossa dica aí. Muito obrigada de coração a cada um de vocês e até o próximo. Ô, gente, eu voltei. Eu voltei rapidinho. Olha, por vários motivos, tá? Eu voltei aqui porque pensa numa pessoa que tá encantada com esse pão. Eu comi ele quentinho, maravilhoso, maravilhoso. Agora ele já tá frio. E realmente, gente, ele é... Olha só. Deixa eu te mostrar aqui. O outro pedacinho ainda tá grudado. Olha isso aqui, gente. Ele é maravilhoso. Você tem que fazer pra saber do que eu tô falando. Mas eu voltei, na verdade, pra te contar uma coisa. Hoje é a primeira vez que eu tô tentando editar um vídeo. Marido tá lá me ajudando, como vocês sabem, né? Os filhos que normalmente fazem isso pra mim, em específico, na maioria das vezes, um deles. Só que, gente, eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso aprender. Porque tudo que a gente puder não ficar na dependência, né? É melhor. E agora, lá na hora da edição, eu percebi que tem hora que eu falo pra vocês papel alumínio, enquanto eu tô falando de papel filme. Que tem hora que eu falo que eu já botei a manteiga e ainda não tinha colocado a margarina, porque eu não usei manteiga. Então, são errozinhos básicos. Se fosse o filho editando, com certeza ele daria um jeito lá na edição, né? Escreveria em cima. Eu não sei fazer isso. Então, eu voltei só pra me corrigir aqui com vocês e, mais uma vez, dizer que esse pão tá maravilhoso mesmo. Os filhos ainda vão chegar pra comer. Só eu e o pequeno que provamos aqui ainda. Mas tá muito gostoso mesmo. Gente, então, desculpa qualquer erro aí. É o primeiro vídeo que eu tô tentando editar. Vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigada pela compreensão e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho